Mas eu quero fazer aqui um alerta ao prefeito de Assaré. Eu vou fazer um alerta aqui a ele em público, porque eu não gosto de fazer nada, tá certo? Por debaixo de pano. E o que eu vou fazer aqui, eu vou fazer um grande favor a ele. Pela vivência que eu tenho na política e pela boa relação que eu ainda tenho com o Libório. Tanto como pessoa, como político, como prefeito, eu tenho uma boa relação com ele. Eu vejo, analiso todas as suas ações com bastante ética, principalmente, ética profissional, coerência. E aquilo que eu vejo que está correto, eu divulgo. Aquilo que eu vejo que não está correto, eu critico. Sempre foi esse o meu papel aqui. Agora, tem prefeito que não gosta. Tem prefeito que não gosta e não respeita. Mas enquanto ele estiver me respeitando, evidentemente, nós vamos seguindo. E é por isso mesmo, né? O saber que o Assaré, após o Libório, tem uma outra história política. E essa história é agradável para todos. Por quê? Porque o Libório tem feito um bom trabalho. Agora, eu quero fazer um alerta do que está acontecendo. Antes, eu gritava pelo Samuel, na época, todos que me acompanham nesse programa, lembram que eu dizia, cuidado, Samuel, com os lobos. E eu vou dizer, cuidado com os vírus políticos. Cuidado, prefeito Libório, com os vírus, os vírus políticos. Não deixe os vírus políticos se aproximarem. Não deixe. Mantenha a distância. Não quero que você até maltrate os vírus, não. Não, deixa ele lá. Deixa ele lá no cantinho. E você cai. De vez em quando dá uma senozinha, assim, ó, só para, né, de longe. Mas não chega perto, não deixa chegar perto o vírus. Você pode cair numa carru-bamba política. Porque tem gente aí, tá certo? Que querem usar, tá certo? Usar aí a sua ingenuidade política até. Porque se lhe pegarem, depois eles vão dar o baque que eles pretendem. Eu digo isso, por quê? Porque eu já dei esse recado, Libório, a outros prefeitos. Inclusive ao prefeito Veriato. Lá em Potengi. Eu já disse para Veriato várias vezes no início. Olha, não brigue com o povo que esteve do seu lado, não. E para você brigar com o povo que está do seu lado, prefeito, não é obrigado você maltratar o povo, não. É só desgostar. Só desgostar. Sabe? Tem muitos que eu já conheço que estão aí só imoendo. Porque eles têm a arte de engolir sapo. Como eu não tenho. Eu não sei engolir sapo. Mas tem uns aí que têm a arte de engolir sapo. Eles engolem cada sapão de perna aberta. Mas eles aprenderam também a vomitar o sapo na cara de quem fez ele engolir. Tem uns cabaí que é desse jeitinho. Então, se você está fazendo um bom trabalho, como você vem fazendo, continue fazendo o seu trabalho sem precisar de estar deixando o vírus se encostar. Então, eu estou te dando essa dica aqui, para que o nosso açaré continue se desenvolvendo, como você vem fazendo. Está certo? Continue, porque é isso que eu quero e é isso que o povo quer.